Os candidatos Kleber Montezuma do PSDB e doutor Pessoa do MDB dedicaram a tarde desta segunda-feira para realizar caminhadas pelos bairros de Terezina. O repórter Klebson Lustosa acompanhou. O candidato do PSDB, professor Kleber Montezuma, realizou uma caminhada no final da tarde desta segunda-feira no bairro Santa Fé, na zona sul de Terezina. Montezuma cumprimentou eleitores e falou de propostas. Terezina agora precisa de cada terezinense. Você é quem vai decidir os rumos, o destino da cidade nos próximos quatro anos. Uma boa escolha certamente trará felicidade para a cidade e para cada um de nós. Uma escolha errada vai trazer problemas. Eu tenho certeza que você vai escolher o melhor para a cidade, sobretudo para aqueles que mais precisam das políticas públicas da prefeitura. Na tarde desta segunda-feira, o candidato do MDB, doutor Pessoa, realizou carreata na zona leste de Terezina. O ato partiu da avenida Presidente Kennedy e passou por vários bairros. Doutor Pessoa falou como está sendo a reta final da campanha. Cada vez mais a frente, o povo abraçando e nós abraçando o povo. Cresce dioturnamente. As pessoas vindo me abraçar dizendo que quer caminhar conosco, comigo e o Robert Rios e os demais. Então é só satisfação. A seguir, comerciantes apostam nas ofertas da semana do Black Friday para recuperar as perdas acumuladas durante a pandemia.